Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome Que possa me socorrer Quando a tristeza e a angústia Vem me abater Eu não conheço outro nome Que está pronto a me ouvir Em qualquer situação pode me acudir Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus É o nome doce e glorioso do Filho de Deus Nome que ressuscitou a filha de Jairo Aleluia, as glórias a Deus O nome todo poderoso do Senhor Jesus Cristo A Pai do Senhor, meus amados, queridos irmãos A Pai do Senhor, bom domingo Hoje, domingo dia 25 de setembro de 2022 Nosso pedido para que você se inscreva aqui no canal Inscreva-se aqui e compartilhe esta mensagem Com esta oração para edificar mais vidas A Pai do Senhor, meu amor A Pai do Senhor, meu pastor Nós estamos felizes com a chegada da Aninha, do Gessé, né? Pessoal chamando de mana mesmo, né? Aninha da tarde, parece Até meus sobrinhos A gente ontem na live do sábado, os irmãos diziam Nossa, como ela parece com a pastora Jossé Até minha irmã conheceu A Aninha tornou-se uma irmã em Cristo Muito especial para a Pão da Vida Ela tem abençoado muito a Pão da Vida A Talaia Tu, né? Ela, o Gessé A Aninha tem um casal de filhos que são médicos Estão se formando agora, né? Estão concluindo a residência E vão contribuir com a casalidade E vão, já disseram Pastor, a gente vai passar uns dias em Mossoró Para a gente consultar os moradores de rua Mas Deus é fiel Falar em médico, a gente quer mandar um abraço muito carinhoso Para o doutor Davi, a irmã Anny É, mas deixa eu dar um bom dia, pastor É Pastor, bom dia, pastor Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Domingo, abençoado e alegre Porque o nosso Deus é soberano O nosso Deus é poderoso O nosso Deus é o nosso tudo E que Ele, nesse dia, nesse domingo Ele chegue com providência, com bênção Sem medida Na vida de cada um de vocês Em nome de Jesus E das nossas ovelhinhas Um abraço a nossas ovelhinhas Um beijo no coração Beijo no coração Nós estamos alegres também, amor Porque hoje também chega a irmã Neide da Suíça Que Deus a traga em paz, né? É sim Ela vai estar voando Acho que já está voando uma hora dessa Ela está voando já para o Brasil Está vindo da Suíça Irmã Neide A mãe da Michelle E uma bênção Vai passar alguns dias com a gente Os irmãos que são da Pão da Vida À distância, de perto Vão ter o prazer de conhecer Essa mulher maravilhosa Que tem muito ajudado também A Pão da Vida Está conosco Amo essa obra Ela vai estar conosco Para a glória de Deus E nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a soberania de Deus Esse Deus que tudo faz perfeito Esse Deus que cuida de tudo E nós perguntamos a você o seguinte Você tem coisas Que você precisa da ação de Deus na sua vida? Você vai dizer sim, pastor Todos nós temos Verdade Então a primeira coisa que nós temos que fazer É imaginar a soberania de Deus A soberania de Deus Fala que Deus é soberano Sobre tudo que existe Tudo Ele é o grande rei Que governa com justiça Com amor Deus é o rei Que reina nos nossos corações Nossas vidas são guiadas por Ele E isso para o nosso bem Rebelar-se contra Deus É rejeitar a sua soberania E seu cuidado Porque foi Deus Que estabeleceu a necessidade De haver um governo E soberanos Que trazem paz e justiça São abençoados por Deus Porque fazem sua vontade E Deus é um Deus que Tem dado ao povo a direção certa E consola o povo que Ele ama Veja o que diz Deuteronômio capítulo 10 Versículo 17 Pois o Senhor, o seu Deus É o Deus dos deuses Aleluia E o soberano dos soberanos O grande Deus Poderoso e temível Aleluia Que não age com parcialidade Nem aceita suborno Você está vendo que a palavra Está dizendo que Ele é poderoso É temível E não tem parcialidade Glória Ou seja, não é porque Deus me ama Que eu estou sem razão Ele vai dar razão Não Nós podemos ver isso na história De Davi com Bate-seba Quando Deus disse Eu te perdoo Mas a espada virá Sobre a tua casa As consequências vêm Ou seja Eu sou crente Sou filho de Deus Sou amado por Ele Sou Mas Deus é Deus de justiça Aleluia Ele vai fazer justiça Se você tem razão Tem Se não tem Ele vai dizer que você não tem É verdade? É verdade E ainda castigar Porque Deus castiga todos Quanto ama Livro do profeta Daniel Capítulo 7 Versículo 27 Então a soberania O poder e a grandeza Do reino Que há debaixo De todo o céu Serão entregues Nas mãos dos santos Aleluia O povo do Altíssimo O reino dele Será o reino eterno E todos os governantes O adorarão E lhe obedecerão Isso aqui Daniel escreveu Já predizendo Que está em Apocalipse Escrito muitos anos depois Dizendo que Diante de Jesus Cristo Todo joelho se dobrará Que os reinos Que há debaixo de todo o céu Vão obedecer a Ele Vão se curvar a Ele Todo joelho se dobrará Perante a face do Senhor Jesus Porque Deus Ele é um Deus Que reina em toda a terra Não existe nada impossível para Deus É por isso que eu lhe perguntei Tem coisas pendentes na sua vida Que você quer A intervenção de Deus Para que Deus haja na sua vida Para que Deus abençoe a sua vida Então neste domingo Você recebe essa palavra Do seu coração Dizendo Deus está no controle da minha vida Deus Ele pode todas as coisas Porque é uma grande verdade Não é verdade? Salmo 135 versículo 5 Na verdade sei que o Senhor é grande E que o nosso soberano é maior De que todos os deuses Aleluia Nós temos que entender Meus amados irmãos Que a direção de Deus Ela vem Para nossas vidas Não é como a direção do humano É a direção de um ser superior Então quando eu estou alinhado com Deus Como os irmãos estão Deus vai estar na direção de tudo E vai abençoar poderosamente As nossas vidas Derramar sobre nossas vidas As bênçãos celestiais Isso é importante Veja o que foi escrito Na carta de Paulo Em 1 Timóteo 6, 15 e 16 A qual Deus fará se cumprir No devido tempo Ele é o bendito e único soberano O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Aleluia O único é imortal E habita em luz inacessível A quem ninguém viu Nem poder ver Nem pode ver A Ele seja honra E poder para sempre Amém A palavra de Deus Ela enaltece Essa soberania de Deus Porque existem muitas pessoas Que tem Deus na vida Mas quando passam por dificuldades Se abate e chega a pensar Que Deus não vai resolver É verdade Então assim A principal coisa Que nós crentes Temos que ter É essa certeza É que o nosso Deus É Deus soberano Sobre todas as coisas E Ele vai entrar aí Na sua vida Você que está recebendo Aqui esta oração da manhã Tenha certeza Deus vai entrar Na situação Se você tem orado Tem colocado Na presença de Deus Ele vai entrar Na situação E Deus Ele ama ser Convidado Quando nós clamamos Quando nós oramos Nós estamos pedindo a Deus Que entre na situação E Ele vai entrar E vai resolver Aleluia Eu estou aqui dizendo a você Não é nem uma profecia não Eu estou dizendo a você O que realmente está escrito Na palavra dele Deus vai entrar na situação Aleluia Amém queridos Salmo 47 Versículo 9 Os soberanos das nações Se juntam ao povo de Deus Povo de Deus de Abraão Pois os governantes da terra Pertencem a Deus Ele é o soberanamente exaltado Deus é o Deus Que manda nos corações Aleluia Você tem questão na justiça Pronto Ele manda no coração do juiz Você tem problemas médicos Pronto Ele é o médico dos médicos Ah O que você precisar Deus está disponível Para lhe ajudar E tudo o que Ele quer É que você realmente sinta Que esse Deus maravilhoso Ele tem negócio comigo Com a pastora Jossanete Com você que está aí ouvindo agora Nesse domingo Alegre o seu coração Nesse domingo Deleite-se na presença do Senhor Porque a palavra dele diz Que deleite-te no Senhor E Ele concederá o que deseja O teu coração Então deleite-se Sinta prazer Em estar Se vindo a Deus E Deus te abençoará De uma maneira tremenda E poderosa Verdade E agora Chegou a hora da nossa oração Nós vamos orar Para entregar Nas mãos de Deus Tudo Que está acontecendo Nós vamos falar com Deus Nessa oração Dizendo Pai Santo Deus amado Senhor Nós sabemos Que o Senhor Tem o controle absoluto De todas as coisas Que não há nada Impossível Para Ti Nós sabemos Deus Que teus filhos E filhas Enfrentam lutas Mas Deus Nós queremos pedir Em nome de Jesus Que seja Pai querido Abreviado Senhor A solução Para que teus filhos E filhas Não sofram tanto Pai Na tua palavra O rei Davi Pediu milagres Urgentes Ele pediu Que o Senhor Se apressasse Para socorrer O teu povo E nós estamos aqui Pedindo isso Senhor Apressa-te Senhor Para vir socorro Do teu povo Enche teu povo De alegria Meu Deus A alegria Da salvação A alegria Da tua presença Porque tu és Um Deus grande Por isso nós estamos aqui Clamando Pedindo Deus Para que a tua mão Poderosa Esteja estendida Sobre nossas vidas Pai nós dependemos 100% de ti Nós queremos Pai a tua direção O teu amor O teu carinho Os teus cuidados Estende tua mão Santa agora Sobre a vida De cada uma Das nossas ovelhinhas Deus Cada um dos teus Filhos e filhas Pai querido Que são Senhor Seguidores Deste amor Maravilhoso De Jesus Cristo Que compreendem Deus O teu amor Para salvar Cada um De nós Abençoa Paisinho Poderosamente A cada um De nós Estende a tua mão Sobre as famílias Abençoa os casamentos Abençoa Senhor As famílias Abrindo portas De emprego Deus Criando oportunidade Meu Pai Sarando as feridas As enfermidades Abençoa os casamentos Abençoando os nossos dizimistas Nossos ofertantes Para que sejam cheios Deus Das bênçãos Dos céus O milagre Da multiplicação Em suas vidas Pai Estende a tua mão Santa agora Sobre a vida Pai Dos teus filhos Que estão precisando Pai querido De portas abertas Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Os que oram E diz Deus me ajuda Para me ajudar A tua obra Senhor Abre as portas E abençoa o teu povo De uma forma Tremenda e poderosa Deus Abençoa todos Que oram Por esta obra Todos que sabem Que esta obra É tua Que é uma obra Do teu coração Muito obrigado Senhor Glorificado Seja teu santo E maravilhoso nome Amém Jesus Amém Muito bem Amados Queridos Daqui a pouco Também tem A distribuição Do almoço Dos moradores De rua Nós vamos Permissão de Deus Transmitir Vocês vão assistir Daí de onde vocês estão Começa às 11 horas O almoço Dos nossos amados Irmãos moradores De rua E a noite Tem o grande culto Da família O culto do amigo Amor hoje É hoje É o culto do amigo É você aqui Você está ouvindo aí Olha você Você traga mais uma pessoa Que está afastada Que não é crente Traga uma pessoa Que precisa realmente Todos nós precisamos Não tem ninguém Que não precise Entregar a sua vida Nas mãos de Jesus O que você deseja Mas convide alguém Para vir Para uma das igrejas Pão da vida Neste domingo Que vai ser uma benção De Deus E você que assiste Na live Convita amigos E assista É Assistir com você Na sua casa Vamos assistir O culto da pão da vida O culto do amigo Vamos assistir Você assiste Nesse canal Nesse canal Então inscreva-se Aqui no canal E compartilhe Com o maior número De pessoas possíveis Para você Alcançar a vida Ser usado por Deus Para ser canal de bênção Na vida das pessoas Amém Tá bom? Beijo no coração Um abraço carinhoso Em cada uma das nossas ovelhinhas Nós amamos vocês Em Cristo Jesus Amém Pequena paz Deus abençoe Um bom dia especial Muito obrigado Um bom domingo Espírito Santo